E olha só que loucura. Pablo Vittar. No The Sims 4. Olha só. A cantora montou uma coleção temática. Chamada Kit Moda Bloco de Carnaval. Para os jogadores poderem aproveitar a folia. Virtualmente. Abre aspas aqui. O Carnaval é uma celebração que reúne gente do mundo inteiro. Diz Pablo Vittar no anúncio oficial. No Carnaval não dá para usar um traje simples. O Carnaval representa alegria. Naquele momento as pessoas se esquecem das frustrações do resto do ano. Você tem que se vestir de forma extravagante. Atrair muita atenção e brilhar sempre. Esse kit está cheio de itens capazes de realizar. Realizar isso. As pessoas vão se expressar livremente no jogo. Porque há vários trajes e acessórios para se usar. Sei que ajudarão todo mundo. Aí o diretor de ar foi publicado isso. Que vão fazer Kit Moda Bloco de Carnaval. Da EA e não sei o que. E está aqui. O Carnaval é uma das maiores e mais fascinantes celebrações do mundo. A pandemia global fez com que várias regiões do Brasil e do mundo cancelassem essa festa. Muitas vezes não vai poder comemorar com familiares e amizades. Trabalhamos junto com a sensação da música. Pobre brasileiro. Pobre Vittar. Para criar visuais diferentes. Para criar um sim inspirado nas cores do Carnaval. Aí o pacote vai ser disponibilizado ao redor do mundo. desde fevereiro em todas as plataformas. Caraca, olha essa. A participação de Pobre Vittar não para por aí. A cantora gravou seu single Buzina do álbum Não Para Não em Simlish. Língua dos Sims. A ideia é que simmers possam dançar e se divertir ao som dessa música. Que já é hit e as estações de rádio Carnaval dentro do The Sims 4. Ah, maneiro. Poboa. É. Boa jogada. Divertido.